Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto, até ao me deitar, eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fogo que tem, eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz, que me guia em meia fogo Na escuridão, tua presença me conforta Sei que és meu pai, que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fogo que tem, eu cantarei da bondade de Deus Tu és fiel, tu és fiel, és fiel em todo o tempo Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fogo que tem, eu cantarei da bondade de Deus Com todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o tempo tu és tão, tão bom